Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Absorção. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora para o vídeo. Antes da gente começar, eu preciso explicar alguns pontos importantes para você poder entender o conceito de absorção. O conceito de absorção nada mais é do que o movimento, ele pode ser de alta ou de baixa, está independente. E aí ele vem caindo e ele encontra uma região aqui embaixo, uma faixa de preço aqui embaixo, onde você vai ver que ele vai ficar um certo tempo parado e aí pode ser alguns segundos, pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas. Depende do que você está analisando. Ele fica algum tempo parado aqui trabalhando nessa região, ou seja, veio de uma queda forte. Encontra uma região de suporte, o comprador absorve toda a queda, ou seja, ele compra tudo que o vendedor quer vender aqui nessa região de preço, até o momento que pode ou subir ou pode continuar caindo. Não é porque absorveu que vai defender aqui e voltar a subir. Pode absorver aqui nessa faixa de preço, continuar caindo e vir absorver aqui mais embaixo. Então o conceito de absorção serve tanto para cima quanto para baixo, na alta quanto na queda e é nada mais nada menos do que a contrapartida absorver a agressão da outra ponta, da ponta compradora, da ponta vendedora. Então eu filmei a tela aqui e aí a gente vai partir desse princípio. Eu tenho aqui um Times and Trades, deixa eu colocar aqui de uma cor melhor. Eu tenho aqui um Times and Trades filtrado acima de 20 lotes. Aqui é o dólar padrão, tá? Eu tenho aqui um volume at price de 5 minutos, um de 15 minutos. Tem um livro de ofertas que pinta com fundo amarelo, letra preta acima de 60 contratos. E aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos, só para ficar mais visual tudo que a gente vai falar aqui. Combinado? Vamos lá, vou soltar o replay aqui e a gente vai bater num papo. Então eu já consigo ver algumas coisas aqui extremamente importantes. Por exemplo, eu consigo visualizar que existe um interesse tanto na venda quanto na compra acima de 60 lotes. Consigo ver que no último 5 minutos no volume at price já saiu uma negociação grande aqui nos 777, 350 contratos. Aqui nos últimos 15 está formando uma região de suporte aqui embaixo no 777, que no gráfico é essa faixa de preço aqui. Vamos lá. O Times and Trades não está saindo compra acima de 20 nos últimos minutos, já que 9,28 ele já está negociando quase 9,29, 9,30. Então o último negócio saiu 25 lotes lá no 380, que é mais em cima. Ele está negociando aqui 7,8 com 7,9, então 80 foi aqui, saiu 25 lá e depois não saiu mais. Vamos ver o que vai acontecer aí. Estamos interessados mais nessa parte de baixo aqui. Eu quero que você visualize como que o mercado vai absorver a queda para você entender esse conceito. Lote tem, então liquidez existe para cima e para baixo, a gente só consegue visualizar isso. E agora ele veio caindo. Vamos ver aqui o volume at price e o Times and Trades. Eu vou pausar para explicar. A primeira coisa que eu consigo visualizar aqui é o seguinte, olha só. Consigo já ter algumas percepções. Saiu agressão na venda aqui. Saiu 25 no 7,7 e 20 no 7,5. Não passou, ele está defendendo no 77 aqui, nessa faixa de preço, aonde está absorvendo bastante, tá? 125 aqui, 315 aqui, 170 lotes. No 15 minutos, 7,7, saiu 495 contratos. É uma faixa de preço que tem negócio, 7,7 e meio aqui a 80, tá? Tanto para cima quanto para baixo também tem negócio aqui, a região do 7,4. Vamos ver como que vai se comportar aí. Ó, veio para baixo, 76. Tem lote aqui no 7,8 e meio, são 120, ó, chamando o preço. Depois tem lá 115, já levou o 7,8. Não foi no 7,8 e meio. Apontou para baixo, veio no caixote, no fundo do caixote, 7,3 e meio aqui, com 76,5, ó. Já defendeu aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pausei. Olha só, que interessante. Tá? O que aconteceu, o que a gente consegue perceber? Saiu lote, eu tinha falado, a última vez que eu falei, foi esse aqui, ó. Deixa eu fazer até um círculo aqui, ó. A última vez que eu falei, foi esse aqui, 77,5, aqui em cima. Então, olha só o que que saiu aqui, ó. De agressão de venda, tá? Então, agrediram no 77, 75, aí 80 foi comprador, depois 77 de novo, 76,5, 73, 72. Então, bateu o preço até no 72. Então, veio daqui, ó, volume and price. Veio daqui até aqui, saiu ainda 5,7 e meio lá. Daqui até aqui. Ah, essa regiãozinha de preço aqui, 73, 72, absorveu, ó. Venderam, mas tinha lote na compra, então absorveu até o momento aqui esse movimento de queda. Vamos ver se ele vai absorver esse movimento de queda e volta nesta outra região. Então, eu tenho dois caixotes, tá? Então, ele absorveu o primeiro, a gente olhando bem micro, tá? Ele absorveu aqui, quando voltou, passou, aí passou direto, veio aqui, absorveu de novo. Agora, se defendeu aqui, ele volta nesse caixote do 76 com 80 lá em cima, que é onde está defendendo bastante. Vamos soltar o play. Então, agrediram de novo no 72,5, na venda. E aí já virou compra. Olha como virou compra. Olha como virou compra. Olha como virou compra. Olha a vela de 5 minutos. Aqui, ó. Velinha de 5 minutos. Deixa eu pôr a preta aqui. Vela de 5 minutos. Veio aqui embaixo, 71,5, que está aqui. Está nessa faixa aqui, ó. 71,5. Absorveu, 7,2, 7,3. Quando absorveu, ele apontou para cima, entrou. Compra. Não foi um fluxo forte de compra, entrou aqui, ó. 30 da Capital e 30 da Ideal. 7,6,5, 7,6,5. Jogou lá em cima. Existe negócio lá no 7,8,5. São 110 contratos. Existe agora negócio no 75. Então, ele formou um caixote aqui embaixo na absorção. Depois subiu e está defendendo aqui na outra região de absorção. Se passar, ele vai vir 81, que é a outra região de absorção aqui nos últimos 5 minutos, tá? Isso aqui é um volume de price de 5 minutos. Aqui é o de 15 minutos. Vamos soltar o replay mais um pouquinho. Querendo voltar de novo aqui embaixo, ó. Ó, voltou. Absorver de novo. Não teve agressão forte aqui na venda. Ó, absorveram o 7,2,5, 120 lote aqui e jogou para cima de novo. Mas mesmo assim, não teve agressão forte nem na compra nem na venda. Só absorveu lá embaixo o vendedor e virou para cima de novo. E a vela defendeu. A vela de 5 minutos, ó. A velinha de 5 minutos. Como ela vem aqui no 7,2, 7,1, encontra a defesa, encontra o suporte, encontra a absorção, não dava passar, tá? E vira para cima de novo. E isso tem acontecido nos últimos 30 minutos, mais ou menos, ó. Vem aqui na região, absorve e volta. Absorve, volta, absorve, volta. Aqui de novo, absorveu, voltou. Então defendeu. Houve uma defesa, fez aqui uma absorção nos 5 minutos, absorveu nos 15 minutos também e apontou para cima. Ó o volume de price de 15. Absorveu aqui no 15 minutos, tipo amarelo. Absorveu aqui no 15 minutos. Defendeu. Voltou para outra região de consolidação, de acumulação e pode ir lá em cima no 81, que também é uma região ali de absorção de defesa. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora. E aí E aí Obrigado.